Devolvo outra vez, mais forte. Querido, todo o tempo manuseando, acariciando, respirando a minha cerquinha, ríendose assim, como Pepe Cortisona, personagem do Condorito. Esos dientes falsos que pagou a campaña 2019, que lhe quedan como o culo, se lhe vão sair esses dientes. Irritante, se ríe de seus próprios chistecinhos malos. Además, vindo manguear, miguita, como se fosse vagabundo. Quem se pensa que sou eu, Cristalina Georgieva? Minhas dólares e minhas reais são para o povo brasileiro, não para argentinos engreídos. E se lhe digo na cara, declarações, o que quiera você. Dije que FMI, ponia cuchillo na garganta ao povo, lhe falei de Néstor, de Messi, o que quiera. Tengo muita disposição política, pero quita que lhe vaya a pedir a Biden. A mí que não me joda. Porque viste como é Malbertinho Fernando, Diego. Empieza a endulzar o oído. E te toca o oído, se te pegotea, aí se pegotea. Quando baja a la guardia, te pide guita, te dice, é, dame mais, dame mais. Eu não tenho. Raja, turrinho, raja. Puedo acertar o cheque a 120 ou 180 dias para que pueda importar, pero os brasileiros não lhe vamos a regalar nada a nadie. Eu tenho que cuidar empresários brasileiros que são muito mais grandes que empresários prevendários argentinos. Penta campeão. Aí está. Brasil, penta campeão. Levan a perguntar em português. Hermano major do Mercosul. Aí está. Vamos, caro. O papá Monocon, rama seca. No, é. E falando de Monocon, eu não me olvido que eu digo que venimos de la selva. Parlanchín desubicado. Alberto Fernando. Fernando de la Rua, se parece. Está perdido. O moderado que vendeu Grupo Clarín. Desastre do presidente. É um desastre do presidente. Eu iria a ver quando você estava em prisão. Claro. Estava em prisão. Quando você estava em prisão, não foi a ver. É perdido a visitar a prisão. Aí está. A duva em prisão. Aí está. A duva em prisão. Eu iria a Argentina visitar Cristina quando la metam na prisão, que tem que cumprir condena. É machona que eu. Igual, Diego. Irmãos argentinos, não me quero enrolar porque hoje é um dia muito feliz para os brasileiros porque achanaram a casa do fascista, corrupto de Jair Bolsonaro. Andava aceitando roxas, regalos dos árabes. Se deu a volta da tortilha. Pajasso, violento. Agora te toca a você ir em casa. Boa noite, presidente. Aí está. Presidente, boa noite. Boa noite. Ô Carolina. Tranquila, tranquila. Boa noite, presidente. Você gosta do embaixador Daniel Scioli? Gosta dele? Esse é... Pichigi é o único bolsonarista que eu perdonei. Pichigi Scioli. Não te podes enojar com Daniel porque é inimputável. Inimputável. Isso é injustiça. E a você também lhe diz com fé, com esperança. Con a si mesmo. O tempo é um gran ordenador. A mesma lancha da gran Argentina que regalou a Bolsonaro. Ah, sim. É agradável. Tinha uma estatua minha em Vila Laniata. Sim, tem uma laniata. Tinha uma laniata. Sim. Muito bem. Bom, Lula. Mas Albertinho Fernando, não. Bom, está bem. Você não vai alargar, não vai aflojar o bolsinho. Saque o cuchillo que você lhe disse, essa frase rimbombante de sacar o cuchillo do cesso do FMI sobre a Argentina. E mais nada. Mais nada. Está muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Diego. A você lhe eu quero. A Albertinho Fernando, não. Ele se considera sua amigo. Adeus. Aí está. Obrigado.